Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, a Primeira-Dama do Estado, Virginia Mendes, participou em Cuiabá do Encontro Mulheres que Inspiram. O evento reuniu mais de 100 alunas do curso de formação de soldados da Polícia Militar de Mato Grosso. Com a ajuda de todas as mulheres, de todas as pessoas que trabalham junto, o governo acontece, as coisas acontecem através do funcionário público, através de todos vocês. E eu sei o quanto vocês estão lutando por isso e o quanto é importante na vida de vocês. Eu tenho muito orgulho de vocês. Como forma de reconhecimento, Virginia Mendes recebeu a moeda comemorativa de 50 anos de criação da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar. O que foi levado em consideração é a causa social, é a luta dela para ajudar as pessoas. E dentro dessa luta nós fizemos algumas parcerias, como a campanha de doação de sangue. Na ocasião foram compartilhadas experiências e a atuação da Primeira-Dama frente às ações sociais do Estado foi destaque. Nossa Primeira-Dama, que realmente é uma mulher que inspira muita gente no Estado, sem dúvida nenhuma inspira toda a Polícia Militar pela sua garra, determinação. E nós ficamos muito felizes com o seu depoimento, com a sua fala, ao inspirar essas novas policiais que estarão aí, tão breve, defendendo o nosso Estado e levando o bom nome da Polícia Militar. Nós mulheres queremos ser cuidadas, queremos ser protegidas, amadas. Somos frágeis? Somos. Mas ao mesmo tempo nós somos fortes. E essa força, a gente consegue ver isso na nossa Primeira-Dama. E essa força, a gente consegue ver isso na nossa primeira vez.